Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Europa Universalis 4 aqui no canal do Waka Mais uma sériezinha maravilhosa começando pra vocês com a nova DLC Leviathan Repare, estou na versão aqui 1.31 Mahapahit Eu acho que não dá pra mostrar qual DLC que tá ativa, aqui não, mas na próxima tela dá E galera, nós vamos começar uma nova campanha aqui, maravilhosa, com a nação que eu trouxe uma vez pro canal Mas eu acho que eu não cheguei a finalizar a série, tá? E inclusive era uma série onde ou eu tava trocando save com alguém Ou esse alguém tava jogando multiplayer comigo, não me lembro exatamente agora, tá galera? Mas olha só, com quem que nós vamos jogar? A gente vai fazer um achievement que eu nunca fiz, que não é um achievement, tipo, o mais difícil que eu já fiz, tá? Mas vai ser um achievement legal Nós vamos jogar aqui com granada, tá bom galera? E o meu intuito aqui vai ser exatamente conseguir derrotar as forças do mal aqui de Castela, Portugal e Aragão E formar Andalúcia, tá? Só pra vocês terem uma ideia, olha só Isso aqui são as províncias que nós vamos precisar Então eu preciso atacar Portugal, eu preciso de grande parte de Castela E eu preciso de um pedacinho aqui de Aragão, tá? Pra conseguir formar Andalúcia Então isso aqui vai acontecer Outra coisa que eu quero fazer também nessa campanha É colonizar e explorar um pouquinho as novas features da colonização do jogo, tá? Galera, eu não vou jogar extremamente wide Eu não vou sair atacando os otomanos e coisas desse tipo Meu objetivo é pegar isso aqui mesmo e viver pacificamente Colonizando e vendo como que é esse potencial de colonização de Andalúcia Então sem mais delongas galera, vamos trocar a tela aqui Vamos começar nossa jogatina Iron Man Mode Vamos dar Play the Game Andalúcia Perfeito Start Iron Man Let's go! Ok galera, então vamos lá, né? Vamos começar a brincar Vamos ver se eu ainda sei jogar isso aqui Primeira coisa Vamos fazer multiple nesses fortes, tá? Deixa eu fazer multiple nesses fortes Hum, que isso? Que botão é esse? Can be multiple Can be multiple Can be multiple Eu tenho que clicar aqui agora Para eu conseguir desativar por aqui É isso? É isso? Ah não, se eu clicar esse forte não é feito Legal, legal Qualidade de vida aqui Eu não tinha visto isso, tá galera? Deixa eu só fazer um comentário Granada não é um start dos mais fáceis Na verdade é um start bem complicado Porque você tem Castela e Portugal de cara como inimigos Lembrando que Castela e Portugal dominam a força marítima dessa época aqui Eu acho que a maior força marítima é deles Talvez perca para os ingleses É, eles perdem para os ingleses aqui E de alguma forma para a Bidjanigar Mas Castela tem quatro revships Portugal tem três, tá? Então eles são grandes controladores dos mares aqui Fora que eles vão fazer mais também, tá galera? Enfim E além disso, tá? Além desse pequeno detalhe Castela e Portugal tem interesse direto nas suas terras Olha só Eles estão interessados nas minhas terras Esse aqui também tem algum interesse aqui na minha terra Certo? Contudo, galera Eu peguei um start aqui Que foi um pouco de sorte Mas também se eu não tivesse pegado Pegado Não consigo conversar Se eu não tivesse pego esse start logo de início, tá? Não tivesse conseguido Eu provavelmente iria fazer alguns restarts Porque eu quero exatamente esse start aqui Olha só, galera O que que acontece? Primeiro Castela é inimigo de Aragão Muito importante que isso aqui aconteça, tá? Que os dois sejam inimigos aqui Que Aragão queira arrebentar a castela Segundo E isso aqui é o principal Marrocos não é Não setou Tunísia como inimigo, tá? Isso aqui é extremamente importante Meu Deus A gente realmente precisa disso aqui Então Meus primeiros passos aqui vão ser Aliança com Marrocos Tá? Ok? Ali Olha o goto Eu tenho que esperar um dia Já já a gente faz Essa aliança aí com Tunísia Aliança com Marrocos Depois aliança com Tunísia Depois eu tenho que melhorar a relação com Marrocos Pra gente pegar Nossa primeira missão Tá, galera? Além disso, tá? Além disso Outra coisa bem importante aqui Deixa eu já fazer uma coisa Nós vamos começar a criar uma spy network Aqui em Clemson, né? Isso é importante Além disso Eu quero dar disband Neste Cavalinho aqui Não vou usar cavalaria Não acho que vale a pena Vocês sabem o porquê, né? Imagino Deixa eu ver se mudou alguma coisa Não, não mudou Ok Nós vamos ir pro nosso máximo aqui Eu preciso fazer mais 4 unidades Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Deixa essas 4 unidades aparecerem aqui Infelizmente eu gastei 1k de manpower Jogando o cavalo fora Mas eu acho que vale a pena Outra coisa que nós vamos fazer É muito bom Nos nossos navios de transporte E nós vamos pegar esses navios aqui E nós vamos Proteger o comércio aqui em Sevilla Isso não vai dar tanto dinheiro assim Mas ilis, o adilis Além disso nós temos Outro mercador aqui Que tá livre Não tá fazendo nada Eu vou simplesmente Transferir o trade power daqui Não vai fazer grandes Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mesmo se eu tente coletar Ou coisas desse tipo Não vai fazer diferença Então eu vou simplesmente tentar Transferir o trade power dali Pra não perdermos Nosso bônus aqui Tá bom, galera? Então Primeiros movimentos feitos Vamos colocar pessoas aqui Como inimigos Primeira pessoa que eu posso colocar Como inimigo Vai ser exatamente Lampson Porque eu quero atacar ele A segunda pessoa Como inimigo Deixa eu olhar uma coisa Deveria ter me colocado Como inimigo Mas tudo bem E a segunda coisa Eu quero colocar Deixa eu olhar uma coisa Galera, um segundo Ok, galera Vamos lá E a segunda coisa Eu vou colocar aqui Portugal como inimigo Porque ele já me acertou mesmo Então não vai fazer diferença nenhuma A gente vai ganhar aqui Talvez um pouco De Power Project E tudo mais Deixa eu olhar uma coisa Ok Ah, galera Outra coisa que é novidade Nesta nova DLC É a capacidade De você poder desenvolver Alguns grandes projetos Que você tem Na sua capital Tá? Você pode ir evoluindo Ela aqui Ganhando Eficiência administrativa Que é uma das coisas Que eu acho mais interessantes Aqui Você pode ganhar Reputação diplomática Enfim Algumas coisas bem decentes Aqui Certo? Então isso aqui É uma das novas Features Que você tem Nessa nova DLC Tá bom? Então beleza, galera Tá aqui Nosso start Eu vou pegar aqui Eficiência Nintex Porque eu preciso Desesperadamente De grana Inclusive deixa eu diminuir A manutenção do meu exército Eu vou precisar Desse dinheiro Porque esse dinheiro É bem importante Pra gente E outra coisa Que eu vou fazer Eu vou diminuir Tudo mesmo Eu acho Vou deixar um pouquinho Vai Deixar um pouquinho Aqui Só pra eles conseguirem Se movimentar Quando eles nascerem E outra coisa Que eu vou fazer aqui É aumentar Essas taxas Isso aqui vai me dar Um pouquinho De dinheiro Nesse início Afinal de contas A maior parte do dinheiro No início Pra granada Vem de taxas Tá bom? Então beleza Esse aqui é o nosso start Vamos pausar o jogo Despausei Espero aquele Diplomata voltar Calma Voltou Beleza Vamos aqui Fazer a nossa Aliança Com a Tunísia Bem importante Tá? Bem importante Ok Fizemos aliança Com esses caras Você tem Clanssen como inimigo Clanssen também De setor como inimigo Então tá de boa E você setor Portugal E Castela como inimigo Isso é interessante Você setor Castela como inimigo Sim Tá um start maravilhoso Pra ser muito sincero Tá galera Vai depender de como A gente conduzir as coisas Tô bem enferrujado no jogo Na verdade Tô bem enferrujado no jogo Vamos ver se vai dar certo Uma das coisas que eu deveria fazer É justamente pegar isso aqui de volta Vamos pegar isso aqui Enquanto eu posso fazer isso Vamos pegar isso aqui E já já eu vou olhar Aqui que nós podemos Já aderir aqui Com esses caras Eu acho que não muito Porque provavelmente A grande parte das coisas Eu tenho que ceder um pouquinho De Crowland Que é uma coisa que eu não tenho ainda Eu tenho um diplomata livre Não Ah, uma coisa importante Eu quero setar isso aqui Tudo pra militar Vou precisar de vantagem Em tecnologia militar aqui E meu rei Ele não gera Praticamente nada de ponto Ele é tipo horrível Felizmente O de Castelo Não é tão diferente Contudo eles E o de Portugal também não Contudo eles conseguem Bancar advisors Que é uma coisa Que eu ainda não consigo fazer Ok galera Ah Eu já peguei aqui Tudo que eu queria Desses estados Todos os privilégios Eu já coloquei pra eles E basicamente Eu coloquei privilégios Que aumenta O nível de lealdade Possível Cap pra eles Pra eles subirem sozinhos Ou próximo de 50 Ou acima de 50 Eu acho que todo mundo Ficou acima de 50 Eu acabei de dar uma porrada No meu microfone Desculpa se fez barulho É pra um sense Nós vamos de cara aqui Fazer um call Do it Vamos fazer isso É assim que tem influência Ah Não sabia disso Vocês ganham até 13 de novembro de 64 Por 20 anos Uau Ah Eu vou esperar um pouquinho então Pra fazer esse call do it Na verdade não Vamos fazer Porque né Vai que é uma coisa fácil A primeira coisa Maria tem que ter Base tax de 4 Isso aqui é Assim Tranquilo né Ah Isso aqui Propósito dos Amirs Vou ganhar 10 de lealdade 50 pontos Administrativos Que me interessa Ter prestígio Pelo menos 30 Eventualmente nós teremos Ah Guilda mercante Guilda mercante Isso aqui Eu vou ganhar 12 Ducatos E vou ganhar 10 de lealdade Da guilda mercante Caso Marria Estiver Tiver aquela produção ali Ah Não é tão difícil né Acertar uma produção Vou precisar de pontos Basicamente Nossa Mas é um lugar horrível Pra gente aumentar A produção Dali Ah Eu acho que essa aqui Tá mais o que Nós temos até 64 Pra fazer isso Então Vamos com a proposta Dos Armis aqui Tá Vou aumentar um pouquinho A lealdade deles A gente vai ganhar pontos Administrativos Que vai ser interessante Pra gente Tá Ok Vamos pegar isso aqui Vai ser possível Espero que sim Espero que a gente consiga Então isso já aumentou Um pouquinho a lealdade deles Pra 35 Deixa as coisas acontecendo Vamos despausar agora Galera Porque eu preciso dos meus Dos meus Do meu carinha aqui Do meu diplomata Caramba Eu quero fazer Royal Marriages Cara Meu cara é horrível Sério Esse cara aqui é horrível Meu Deus Ele é muito ruim Tipo Ele é muito 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 ruim É um dos piores caras Que eu já vi na minha vida Eu quero Melhorar a relação Com você Depois eu vou fazer Royal Magic Vocês vão entender O que eu vou fazer aqui Pra não perder Mais um tique mensal Fazendo claim Beleza O que eu quero fazer Vamos parar De construir aqui Rapidinho E eu vou mandar Esse cara pra cá Royal Oh crap Só dia 14 Tá bom Dia 14 ainda dá tempo Beleza Vamos fazer Ah boa Tá bom Eu quero Royal Marriages Sim Eu pretendo Manter Essas Esses Royal Marriages Aqui Mandei Beleza E agora Pra não perder nenhum tique Vamos continuar construindo Nossa relação aqui Maravilhoso Né galera Maravilhoso O que que tá rolando Loom disaster Isso aqui vai acontecer Tá Isso aqui É um evento Que vai acontecer Beleza Adoraria trazer Esse cara pra cá Mas tudo bem Hum O que que foi Declarou a guerra De Restauração Da união Beleza Ok Restaura aí Que é nóis Deixa eu transformar Esse cara aqui Num líder Até que era um líder decente Tem um decente Tal Eu não consigo Movimentar você Não tá no zero Na moral É Você não deveria Tá no zero Pelo menos 045 De no máximo De 051 Em teoria Não deveria Pelo menos Pronto Já tem a moral suficiente Anda pra cá Por favor Vamos minimizar Os caminhos Aqui que nós Teremos que percorrer Beleza A gente tá juntando Uma grana Tá Eu vou me preparar Pra um embate Contra a Clemson Isso vai ser importante Tá Bem importante Essas duas movimentações Aqui são importantes Pra gente O que que tá rolando Que país é esse Ah É novo país aqui Ok Beleza Deixa os caras aí A galera tá Né Naquela Pequena guerra Aparentemente a Inglaterra Tá zoando tudo aqui Na verdade a Inglaterra Não pode fazer nada Né Ok Temos um herdeiro Decente Na verdade Decente Se eu conseguir Estronar esse cara Seria maravilhoso Decente assim Né Ele é horrível Porque ele não tem Pontos administrativos Né Mas Ele é minimamente Decente Deixa eu olhar aqui Ainda vai acontecer A guerra de sucessão Né Tudo bem Não tem problema não Pode acontecer Tá Vamos esperar nossos pontos Ali galera Quanto que é pra justificar mesmo Eu tô tão enferrujado 20 pontos só né Beleza Ok Deixa eu olhar aqui Onde eu vou querer Justificar galera Posso justificar aqui Que vale 8 E é um ponto com Com forte Poderia justificar Nesses outros lugares Que são mais interessantes Né Essas três províncias Aqui são muito mais interessantes Você já faz parte Daqui né Ok Aqui eu poderia ter Um vassalo Né Que dá pra ter Um vassalo Aqui Algiers Espera Isso aqui é da Tunísia Ou no Algiers É daqui Daqui Bem interessante Ok Talvez a gente consiga Um vassalinho Aí Antes Quantos exércitos Você tem 6k Hum É uma batalha É uma guerra Né Que eu Talvez consiga Ganhar Sozinho Talvez Talvez Beleza Ok Tem que tomar muito cuidado Nos momentos de fazer Seed Então vamos ver aqui Mais um tique Depois a gente já vai Aumentar a moral Do nosso exército Ok Beleza Não pode errar Time galera Time aqui É bem importante Vamos aumentar a moral Do nosso exército Aqui Deixa ele se recuperando Tranquilo Vamos lá Exércitozinho Let's go man Você está aliado Com quem Com as nações menores Aqui Não consigo clicar Pronto Conhece com essa Beleza Então Nise Você tem interesse Nesses lugares Na verdade ele tem O que é deveras Interessante Diga-se de passagem Ok 20 pontos 20 pontos A gente está em outubro Aqui Vamos justificar Galera Vamos declarar aqui Tá Acho que o lugar Que eu menos Tenho interesse De fato É essa província Essa província Que tem um pouquinho Mais de De produção Então eu vou Justificar nela Tá Vamos chamar Esse cara de volta Deixa eu Desfazer Esse Monto Vem pra cá Por favor Você me Dê Acesso Militar Não consegui Não preciso Do meu Diplomata E Para não Errar Aqui Galera Outra coisa Importante Você fazer É o seguinte Eu quero Colocar Essas coisas Que como interesse Talvez Essa Essa E essa Pronto Sobrou coisas Para interesse Desses caras Sobrou Sobrou Perfeito Ok Então o que Que nós vamos Fazer Galera Deixa eu me Preparar Aqui Para essa Guerra Beleza Eu vou Ter que Transferir Esses caras Daqui Para cá Não tem Outro Gente Tá Vamos Declarar Essa guerra Aqui E vamos Ver Se meus Aliados Me ajudam Os Dois Ajudam Pedindo Favores Eu acho Que só Chamar a Tunísia É o suficiente Esse cara Não tem Muito exército Tá O meu exército É maior Do que De Tlampson E o exército Da Tunísia Provavelmente É maior Do que Desses caras Aqui tem Estou olhando Errado Estou olhando Certo 6k De soldados Esse cara Aqui tem Zero Esse cara Aqui tem 1k 1k Agora pode Ter a ação Com 1k 1k Será que É o force Limit Deles Confesso Que é Não 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 Pera aí Tem alguma coisa errada Não é possível Mudou isso Antigamente galera O menor force Limit Possível Era 3 E de fato É 3 Ainda é 3 Ok Aqueles caras ali Podem subir Para 3 De force Limit Combinado Com os 6 Desse cara Provavelmente Eles Conseguiriam Me combater Então de fato Eu vou precisar Chamar Amiguinhos Deixa eu só Dar uma olhada Aqui em Clemson 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 Cadê você Clemson Gostaria de ver Seu force Limit É de 12 Na verdade Então Não é uma guerra Tão simples Quanto eu Gostaria Vamos lá O que que eu quero Fazer aqui Galera Eu preciso Declarar essa guerra Eu provavelmente Vou ter que chamar Esses dois caras Por que? Por que que eu vou chamar? Deixa eu olhar outra coisa Togurt Se aliado com Fezan E com Clemson Fezan Se aliado com Togurt E Clemson Se eu declarar Guerra aqui E colocar os dois Era isso que eu queria ver Era isso que eu queria ver Beleza Eu posso colocar Togurt Como Kobeligenet E eu vou chamar Meus aliadinhos Para eu não gastar Muitos recursos Nessa guerra Certo? Eu não quero gastar Recursos nessa guerra E fora que Eu vou precisar Do acesso militar Aqui de Marrocos Para eu conseguir Vim para o outro lado Então Vamos declarar Essa guerra aqui Aliás galera Quer saber? Vou declarar Essa guerra No próximo episódio Essa é uma guerra fácil Essa não é a guerra difícil Essa aqui é uma guerra Simplesmente para eu ganhar Um pouquinho mais de poderio E uma possível escapatória Caso eu perca a guerra Para Castela E provavelmente Portugal Provavelmente Castela E Portugal Vão vir na guerra Contra a minha pessoa Talvez Navarra Porque Navarra Se aliou com Castela Geralmente Navarra Se alia com Aragão Pelo menos era assim A Inglaterra Provavelmente Não vai se envolver Primeiro Porque está longe Segundo Que ela está na guerra No meio Com a França Espero que tenha Agradado vocês Se vocês gostaram Deixa aquele like Não esqueça De compartilhar Nas redes sociais Chama seu amigo Que também gosta de Europa Divulga o trabalho Enfim galera Valeu demais Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau Tchau